E quando o Gil Cebola me mandou, meu Deus. E ele te dá um salve, o Neymar, já? Aham. Tá louco, nós troca várias ideias, eu e ele, mano. Que da hora, mano. Rapão mesmo, tipo assim, eu... Eu ainda tô imaginando quando você era na escola, tipo... Com a voz fina. Muito chatinho, nossa. Ele tá pensando nisso. E ele na escola conversa com o Neymar, mano. É, então ele tava falando mal. Nossa, teve um dia, mano, que foi desesperador. Por quê? Não, vou ter que até contar, né? Me conta todas as suas histórias. Tava com o Real Pai Breque. Meu Pai Breque, salve. Tá bom. Aí nós tava viajando que nós ia fazer um show. Lá, acho que... Em Mato Grosso. Foi. Foi lá. Calor pra caramba. Aí, pegamos o avião. Subimos. Meu pai logo esqueceu de tirar logo a internet. E pá. Nós tá lá em cima. Não deixou o celular ir modo avião? Não. E o bagulho logo chovendo. E aí? Subimos. Aí na hora de, tipo assim, descer, quando nós tava descendo, pegou, logo caiu um raio. Pum, no avião. Caralho, mano. Como tem aquelas... Os protetor, né? Que não... Pá. Aí logo caiu um raio no avião. Pum! Apagou o avião. O avião começou a descer. Não, pá. É sério? Pá. Aí começou a descer. E, mano, eu tava dormindo. E, tipo, desesperado. Pum, vendo o bagulho. Aí, né? Pegou... Ele ligou a turbina rapidão. Aí, bagulho... E fomos lá pra Cuiabá. Tá louco? O bagulho foi... Mano. Tenso, louco. Você viveu isso? E o Caio lá como? Ele não viu? Dormindo. Ele não viu isso? Dormindo, não. Nós só tivemos que contar pra ele. Mano. Isso é louco. Ficou muito tempo. Porque o Caio, quando ele dorme, não dá. Caio, imagina. Ele dorme no avião, ele é como? Mano, você é louco. Põe o fanezinho dele e... Isso é louco. Ele não percebeu, mano. Eu acordei com... Desesperado já. E ficou muito tempo, assim... Nesse... Caindo, assim? É, e tipo, mano... E aí, o que vai resolver? Tá ligado? Aí, tipo... Foi até um bagulho engraçado que... Do nada, aí nós tava no avião... Aí o bagulho começou a descer. E nós esperado a moça... Aí a moça chegou no meu pai e falou... Moça, me dá a mão, por favor. Aí, meu pai... Se eu te dar a mão, moça, eu já vou morrer pela minha mulher. Se não é sobreviver. Então, é melhor já... Não te dar a mão e nós cair aí livre pelo mundo. Entendeu? Cai livre. Ah, morreu. Já era. E, tipo assim... E se ele sobrevivesse também e descer a mão pra mulher, ele já ia tomar um pau. Que a nega é bruta. É brava sua mãe? Você é louco. Ciumenta? Só uma é aquelas mães que dão uns berrão. A minha é... Mano... Minha mãe, ela dá uns berrão, mas ela faz assim, ó... Ah, não sei o que é ela. Ela começa a ir. Do nada. Ah, ela quer pagar de brabona, mas aí não consegue. Ela não consegue. Minha mãe é... Porque minha mãe, tipo, tem aqueles bagulho, tá ligado? Se ela fica muito nervosa, começa a aparecer com as manchas nela. Ah... Com as manchas na roxa nela, tá ligado? Minha mãe também já teve essas fitas. Estresse. Estresse, né? Estresse, que aí esse bagulho vai pro coração, pai. Já era. Mas quem é mais bravo? Sua mãe ou seu pai? Meu pai. Seu pai é mais brabo? Nossa! Meu pai, ele... Não pode ter um motivo, sei lá, assim... No meu irmão já. Quê? Apanhar.